Oi, oi pessoal! Seja bem-vindo ao canal Tudo Simples e Natural com Elisange Levaristo. Então vamos lá que tem coisa boa aqui para nós. Vamos? E hoje, gente, eu vim mostrar para vocês aqui, olha, esse pé de feijão, pessoal, que já está quase no ponto de colher. E aí, como é que planta esse feijão? Gente, estava ventando muito hoje aqui. Eu estou me recuperando ainda de uma virose, mas já estou bem melhor, graças a Deus, tomando poejo direto aí, chá de poejo, chá de mastruz. Estou bem melhor. Pessoal, hoje eu vim trazer aí sobre a plantação de feijão, que é excelente. Olha, meus cabelos, quem queria ver meu cabelo aí. Gente, ele está crescendo muito, com muito brilho, está escurecendo, não pintei mais. Gente, dentro de, no máximo, um mês eu estava cheia de cabelo branco. E agora nunca mais eu pintei. E ele está recuperando as cores. Olha só que lindo que está, brilho. Veja aí minha playlist do Cuidando da Beleza. Então eu fiquei com a plantação de feijão e veja só como está o nosso feijão aqui. Gente, eu vim aqui na horta, aqui, mostrar para vocês como está o nosso pé de feijão, de vara, feijão branco, não sei como é que se diz, como é que se chamam aí. Aqui passou uns dias de chuva. Hoje que veio, apareceu sol, pessoal. Olha só. Tem alguns aqui, já saindo. Aqui nós chamamos feijão branco, feijão de vara. Nossa, esse aqui não pode ficar pronto para correr. E aí, quando chove muito, a gente não tem nem como vir e limpar a horta. Olha esses aqui, olha como é que está. Os feijão, isso é uma delícia, gente. Isso aqui, gente, não tem segredo para plantar feijão. Plantação de feijão é feita simples, rápido, fácil. Eles vêm com facilidade também, pessoal. Eu não sei como é o nome que se dá aí na região de vocês, mas venha aí no comentário para eles saberem. Aqui é chamado feijão de vara. Então, eu vou plantar uns aqui, só para mostrar para vocês aqui como é que a gente faz. Facinho. E aí, gente, não tem segredo, olha. Eu trouxe aqui alguns, a gente sempre separa, né? Uns carocinhos. Então, ó. A gente tem que estar assim, ó, bem sequinho. E aí, em cada covinha, você coloca uns três, quatro desses. Porque, às vezes, não vem todos, né? E assim, ó. Faça assim uma covinha. Vou mostrar aqui para você. Ó. E assim, uma covinha assim, ó. De uns quatro, cinco centímetros. Aí, a gente coloca aqui. Olha aqui. E aí, a gente coloca uns três, quatro carocinhos só. E é só jogar a terra por cima, pessoal. Que ele vem... Olha, com uma semana, olha como é que ele já está. Olha esse aqui. Uma semana já está assim. Tá? E aí, com uns quinze, vinte dias, já está desse tamanho, ó. Viu? E aí, a gente põe logo essas varas, assim, de bambu fino, ó. Como a gente faz. Que é para eles virem crescendo, né? Que eles gostam de ir subindo. Onde tiver um cipó, uma vara, eles vão subindo. É como esses aqui, que está aqui ao lado, como eu acabei de mostrar, ó. Esse aqui já tem uns dois, três meses já, tá? Eles já estão quase no pão. Quando ele começa a secar essas favas aqui, aí já está bom de colher. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, aí, deixe seu like, seu joinha, se eu gostei, aí, tá? Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. E aí, visite a nossa playlist aí, nossas plantações, ó, está aqui no sítio. Venha conhecer nosso sítio aqui, através do canal, ok? E as nossas plantações. Beijo no coração de todos e tchau, gente. Fiquem com Deus. Bom fim de semana, abençoado para vocês. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.